Olá amiguinhos, pessoal, vídeo pra vocês. Muita gente pergunta, coloca aqui nos comentários como que consegue corrigir o cabelo 100%, né? Misturando o que está pra fora da toca, o que foi puxado e também o que está por baixo da toca. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma dica sensacional pra você conseguir corrigir o cabelo, tanto de fora quanto também que está por dentro. Então, fique ligadinho, mas antes disso, já dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nesse canal você entra top e sai expert. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é pensar que o cabelo por baixo, se ele é loiro ou se não é loiro. Se tem mechas loiras oxidadas. Nesse caso, descolorimos aí o cabelo, né, que estava aí puxado e nós vamos mostrar pra vocês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a toca e não tonalizar a primeiro momento. Então, somente descolore a parte de cima, tire a toca, retire, né? Ou seja, no papel, na toca, tanto faz. Essa técnica vale para os dois. Tirou, agora nós vamos misturar o cabelo tanto com o novo que foi descolorido, quanto com os antigos. Então, primeira coisa, você vai desembarassar esse cabelo. Gente, o legal dessa técnica é porque acaba que vira um tom sobretom. O cabelo descolorido, né, o recente descolorido, ele vai ser mais claro, obviamente, e o mais antigo vai ser um pouco mais escuro, que na teoria, aí, não há que misturar tudo, pessoal, fica muito bonito o resultado. Pessoal, assim que nós já desembarassamos o cabelo, nós levamos para o lavatório e começamos aí a aplicação, ou seja, a tonalização. Nesse cabelo, utilizei 831 e 931 Salt Color da Salt Liss. Pessoal, a 831, por conta daqueles tons de 8, né, mais antigos ali, na ponta, no comprimento. Já a 931, ele vai estar agindo aí nessa parte nova, descolorida. Então, acaba que nós vamos ganhar aí o tom sobretom que eu falei para vocês. Fica muito bonito o trabalho e você não precisa ficar se preocupando com aquelas mexinhas antigas, oxidadas, do loiro antigo, que estava debaixo da toca ou que você não descoloriu no papel. Essa dica é muito importante porque ele dá, sim, um efeito muito bonito, tá? Vale lembrar também que eu utilizei 90 ml de Ox de 10. Você pode também utilizar a emoção de 6, tá? Por conta aí de não estar na touca, né? Temos aí a parte também escura para não abrir fundo, algo do tipo. Então, pessoal, sempre vou estar abrindo o cabelo, como vocês estão observando, ó. E nós vamos passando aí a nossa mistura justamente para poder fazer uma neutralização, mas uniforme, né? Pegando todo o cabelo de uma maneira que nós conseguimos aí neutralizar todo esse conteúdo, né? Então, perceba que eu estou fazendo secionado, ou seja, várias seções, começando aí debaixo da nuca, laterais e depois, por último, o topo. Só de onde você está fazendo é dessa maneira, já percebemos que a salticolor já vem, ó, já vem neutralizando e agindo conforme o desejo da cliente da cor. Uma dica que eu sempre falo para todos aqui do canal, seja no canal no YouTube ou no Facebook, é não tirar 100% a cor do cabelo, né? Ou seja, eu estou ali aplicando a cor, eu não vou jogar água 100% tirando, eu vou tirando por seções, eu vou observando, o que dá para tirar agora eu tiro, ou eu vou tirando em partes, ou seja, começando com um porcentagem. Tem 100% da cor no cabelo, eu vou tirando ali 20%, depois 30%, até que eu tire totalmente o produto do cabelo, porque eu já sei que já alcancei a cor desejada. Para garantir uma cor mais autêntica, eu utilizei o matizador Green da Saltilis, que ele é um matizador que dá o efeito champanhe para o cabelo. Essa é a nova embalagem, a nova versão desse matizador, que eu adoro, que ele dá um efeito muito bonito no cabelo, ele não deixa o cabelo ficar brancão ou cinzão, mas ele dá aquele efeito champanhe na medida certa. E esse agora, eu vou mostrar para vocês o antes do cabelo, né? Inclusive, eu tenho um passo a passo completo desse cabelo aqui no canal, depois eu vou dar uma olhadinha lá, tem o passo a passo. E o depois, né? Já com esse resultado e com esse efeito, já misturando o antigo com o novo. E aí, gostou do vídeo? Então já se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o seu like, ele é importante para a gente, e assim o YouTube vê que você está gostando, e toda vez que a gente colocar um vídeo novo, o YouTube vai levar para vocês. E siga também na minha rede social, no Instagram, que está logo aqui embaixo, arroba no chagado oficial. E até o próximo vídeo, e beijão para todos. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.